Meu nome é Samanta, tenho 26 anos, sou da cidade de Três Pontas, Minas Gerais. Antes eu era somente estudante e através da Cross nós vimos uma oportunidade de abrir uma nova empresa aqui em Três Pontas, uma franquia que não tinha, nem aqui na região, a gente não conhecia também e a gente foi abrindo, mudar a vida das pessoas através desse negócio. Meu nome é Paulo Adriano, tenho 34 anos, sou professor de Educação Física, anteriormente eu trabalhava em uma empresa privada e trabalhei lá por quase 10 anos supervisionando profissionais da minha área de Educação Física e aí já agora há um ano, à frente desse projeto da Cross, eu vi a oportunidade de ter um próprio negócio e de abrir essa oportunidade para outras pessoas, como já aconteceu de outras pessoas que eu conhecia também estarem nesse negócio junto comigo hoje. Uma das coisas que eu achei mais legal do projeto era a possibilidade de eu levar a oportunidade a muitas pessoas de encontrar talvez o emagrecimento, a qualidade de vida, que era uma coisa que eu já trabalhava, mas abrir a oportunidade de outras pessoas mudarem a vida através do seu próprio negócio. E durante esse período eu tive a oportunidade de ver uma amiga de faculdade que mora hoje distante de mim e que eu sou padrinho de casamento dela ter essa oportunidade de construir o negócio aqui junto com a gente e dos meus irmãos que não são da área da Educação Física, que nunca sonharam em ter uma academia, um boxe e que hoje têm essa oportunidade de estarem junto comigo. Eu vejo a possibilidade no futuro de eu ter a minha independência financeira e proporcionar isso a outras pessoas. Então isso não só financeiramente me enche os olhos, mas como é uma coisa que dá orgulho de você pensar que você pode proporcionar através de uma palavra ou uma oportunidade que você abre, uma pessoa às vezes sair de um trabalho frustrado ou algo que não preenche a vida dela para algo que vai dar uma independência financeira e um senso de realização muito grande. Porque o fato de você transformar a vida das pessoas é algo que impacta profundamente a vida da gente. Eu acho que a qualidade do serviço é completamente diferente. Primeiro por conta da atenção que a gente tem dos coaches o tempo todo, olhando o movimento, auxiliando, dando apoio. Se você não consegue fazer alguma coisa, eles trocam o exercício, eles adaptam para você. E é muito diferente das academias convencionais, onde você chega e é você por você mesmo. Você pega a sua ficha, faz o seu treino, reveza um aparelho ou outro. E aqui não tem nada disso. Cada um faz os seus exercícios, mas é uma família, onde um ajuda sempre o outro. O pessoal é muito unido. Eu acho isso muito diferente, eu acho isso muito gostoso. É um ambiente muito gostoso. E não só para mim, eu escuto muita gente falando assim, ó, eu tenho um prazer em estar aqui. Aqui é a minha casa, aqui é a minha família. Isso é muito legal para a gente que está à frente e para a gente que, assim, a gente treina também junto com eles. Então, é muito acolhedor. Eu acho o ambiente do Cross muito acolhedor, muito família. É muito agradável pelo trabalho dos coaches, do pessoal também, que acaba assim, fazendo uma... A gente acaba fazendo muita amizade. Isso é muito legal. Porque nas outras academias, você chega, faz o seu treino, vai embora. Às vezes você nem conhece as pessoas que treinam lá. E é muito diferente aqui. Eu tenho a oportunidade de transformar a vida financeira de outras pessoas que querem abrir o seu próprio negócio. Então, aqui eu encontrei o propulsor de realizar todos os meus sonhos. Eu sou muito grato, sou muito feliz a esse projeto. E hoje eu me encontro totalmente, assim, envolvido e vivendo esse projeto Cross Experience. Faz o X e vem!